A minha primeira pergunta em relação à campanha, a gente vê que o Botafogo é o único time que está invicto na CLC, apesar de não ter a liderança, tem a ver com uma filosofia de trabalho sua e você entende que o Botafogo é o time a ser batido? Não pergunto o único, mas é o time a ser batido nessa circunstância no campeonato? Boa tarde. Bom, a questão da invencibilidade é consequência daquilo que a gente sempre busca, a cada jogo fazer o melhor, independente de jogar em casa ou jogar fora. É algo que nos deixa felizes, claro, mas não é o mais importante. A nossa busca é de tentar evoluir a cada partida, a cada jogo, tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo, e buscar e fazer o máximo de pontos possível para buscar primeiro a classificação. Então, não resta dúvida que pela boa campanha que a gente vem realizando e também pelo bom paulista, que a nossa equipe conseguiu, que o Botafogo conseguiu realizar, desperta, chama a atenção dos adversários também. E a gente está preparado para as dificuldades que podem surgir de agora para frente, com os adversários estudando mais a nossa equipe. Mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muito campeonato pela frente ainda, acabou um terço da competição, já tem dois terços ainda para terminar essa primeira fase. Como eu sempre venho falando, foco sempre no próximo jogo, foco no operário e tentar trazer pontos de lá. Um jogo difícil, é um adversário que tem um conjunto muito bom, o treinador gesto já está lá há quase dois anos, duas temporadas. Então, isso que a gente quer o nosso enfoque maior, a nossa preocupação maior. Valeu, queria que você comentasse um pouquinho, porque nas primeiras rodadas você passou que o time precisaria entre cinco a oito jogos para poder começar a ganhar corpo, a ganhar mais entrosamente. O cara viu que na sexta partida do campeonato, o Botafogo fez o melhor jogo dele, um dos melhores jogos dentro da competição. O que é isso? É conhecimento da profissão, é conhecimento do elenco, porque tudo que você falou vem acontecendo, o time vem evoluindo e os jogadores, principalmente individualmente, todos eles vêm crescendo de produção, vindo aqui no jogo do último domingo e o Sertinho, por exemplo, fez uma das melhores partidas dele no Botafogo. Ah, eu acho que é um pouco de tudo. Primeiro que a gente conseguiu manter uma base do estadual, não a base titular, mas de elenco, e a chegada de novos atletas. Isso requer um tempo, não só com treinamento, mas também com o jogo, dos atletas se conhecerem e também, assim, a questão do treino, principalmente, de você ir passando para os jogadores aquilo que você pensa, né? Como que você quer que a equipe adore de postura dentro das partidas, né? Então, eu falo muito na questão de equilíbrio, né? A gente está sempre buscando o equilíbrio. A gente conseguiu, nós conseguimos estabelecer, assim, o aspecto defensivo de uma maneira interessante e a gente agora vem buscando também um crescimento na parte ofensiva. E os jogadores vêm entendendo isso. Então, assim, não tem um número exato de jogos, né? Até porque, às vezes, tem equipe que joga a temporada inteira e no final da temporada que vai conseguir o, digamos assim, o seu ápice, né? Tanto da parte física, quanto técnica e, principalmente, tática. Mas, assim, um número de cinco a seis jogos é meio que um número que, normalmente, são aqueles jogos que você realiza em pré-temporada, em amistosos, né? Como a gente não teve isso, não teve esse tempo, foram, assim, um número que a gente cravou aí de cinco a oito jogos para que os atletas tivessem o entendimento. Mas, ainda, não atingimos o nível que a gente quer atingir. É claro que, em cada jogo, também, a gente pegou um adversário com mudança de treinador. O Márcio chegou naquela semana. É difícil o treinador passar suas ideias com uma, duas semanas de treino. Teve a questão do gol que a gente conseguiu fazer logo no início, como a gente tinha conseguido fazer também contra o Volta Redonda. Tudo isso facilita. Então, não significa que a gente atingiu o nível que a gente procura atingir, não. Temos algumas coisas ainda para evoluir como equipe. Mas, no resto da dúvida, é que a gente conseguiu fazer um grande jogo. Então, indo para o próximo jogo, que é o foco de vocês, jogo a jogo, e o próximo é isso, contra o Operário. Existem várias observações, leituras, visões, etc. Eu queria saber, doutor treinador, se este é um jogo que requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. E, para ser bem direto na pergunta, você pretende diminuir a quantidade de atacantes e aumentar a quantidade de meios para pistas? Bom, vai ser um jogo, penso eu, com uma característica diferente do que foi o Joinville. Joinville com jogadores já consagrados, já com uma rodagem boa. Porém, um jogo mais cadenciado e com pouco conjunto, porque eles mudaram muito em relação à equipe que disputou o estadual. Já o Operário, a gente pega uma equipe sem nomes, assim, muito rodados, mas com bons jogadores, com um conjunto muito bom. Esse ano, a gente está até buscando ali, eu acho que eles fizeram 20 jogos, venceram 4, 12, empataram 2, perderam 2. mesmo disputando a segunda divisão, mas é um número considerável. Então, a gente, o ano passado, foram campeões da Série D, com o mesmo treinador, com muitos jogadores que participaram, venceram a Copinha lá, que deu a vaga para a Série D no outro ano. Então, assim, é um time que tem um perfil diferente do Joinville. A característica de jogo também é um time que aposta muito na jogada aérea, é um time alto. É uma situação que a gente trabalhou um pouco, vamos trabalhar um pouco mais hoje, sábado também. Em termos de jogo, nós vamos, como eu falei agora há pouco, tentar jogar de uma maneira equilibrada, tentar não trazer muito a equipe deles para dentro do nosso campo, nem também se expor muito. Nós vamos manter aí, a princípio, uma base que vem jogando, mas talvez uma ou duas peças. O Plínio, até por questão clínica, vai ficar de fora, isso já é fato, mas talvez por questão tática, a gente possa mudar uma ou duas peças. Você que conviveu no Campeonato Paulista com muitas ausências, muitas vezes você treinava a equipe até na terça-feira para jogar, por exemplo, teve essa quarta-feira para jogar, fazer um jogo, perdia dois jogadores, tinha que repensar tudo, mudar tudo. De repente, agora, já com seis rodadas apenas, você tem praticamente todo o elenco à disposição. Como que faz para administrar isso tudo? Agora que você tem aí muita gente querendo jogar e só tem 11 vagas, né? E como você disse, o time tem que ser mantido em uma base. Como que administra isso tudo com jogadores de qualidade no jogo de reserva? A gente fica feliz, é melhor ter essa dor de cabeça do que como foi no Paulista. Realmente a gente tinha muita dificuldade para fazer a montagem da equipe com um grau de dificuldade muito elevado pelo nível da competição. Não que a 7C não tenha um nível muito elevado, mas se comparado a Paulista, onde você tem quatro clubes de primeira divisão, quatro gigantes aí do futebol brasileiro, e agora a gente passa a ter aí muitos atletas à disposição. É como eu sempre falo, né? E passo isso para os jogadores. A gente trabalhar no dia a dia, vai mostrando quem está no melhor momento. A gente vai sempre respeitar o melhor momento de cada um. Claro, também não descartar o que o atleta traz consigo, né? De história, de experiência, né? Eu sempre passei isso, questão do Jamie, né? Um exemplo, o Caio Dantas muito bem, jogador de bom potencial momentaneamente, de momento, muito bem. Mas você traz o Jamie com toda a sua bagagem, toda a sua experiência. Então, cabe a gente ter essa inteligência para utilizar e explorar o que cada um tem de melhor para determinado momento. Vai ter um momento que a gente vai precisar da juventude, do aspecto físico, vai ter um momento que a gente vai precisar da experiência, vai ter um momento que você vai precisar de um atacante mais alto, vai ter um momento que você vai precisar de um atacante mais veloz, o lateral que marca mais, o lateral que passa mais. E tentar explorar tudo aquilo que a gente tem de melhor em cada atleta, em prol do grupo. E eles têm esse entendimento. Ainda em relação à questão da campanha, como manter? A gente sempre fala, tipo, o time chegou na liderança, o que está com uma campanha interessante, ok, atingiu aquele objetivo. Mas como manter isso? E você até tocou no assunto de que ainda tem muita água para correr, né? Que tem vários desafios pela frente. Como manter o time sereno, tranquilo, nessa posição, não digo de classificação, mas nessa posição de jogar bem, de conseguir pontuar sempre, e como fazer isso? Bom, o objetivo principal é chegar na 18ª rodada entre os 4 primeiros classificados. Esse é o objetivo, nesse momento, é o objetivo maior. Não adianta a gente ficar comemorando agora. Mas é claro que, ao mesmo tempo, significa que a campanha vem sendo consistente. Mas o grupo de jogadores é muito maduro, né? Eles sabem que a competição está muito equilibrada. A gente se encontra em segundo lugar na chave, mas se você pegar ali o quinto, o sexto, tem 9 pontos, são 3 pontos só de diferença. Vamos fazer dois jogos fora de casa. Então tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando forte, como vem trabalhando. Ontem eu fiquei muito feliz de ver os atletas trabalhando com muita afim, tanto de manhã, na parte física, quanto da parte técnica, à tarde. Espero que hoje repitam isso novamente e tem que ser dessa forma. Treinou forte, naturalmente você vai jogar forte. Então é isso que a gente busca e vamos continuar procurando passar isso para os atletas. E os atletas também, espero que eles continuem com esse pensamento também, de manter os pés no chão. Não teve desespero quando aconteceu o tropeço e nem também vai ter oba-oba em razão da boa campanha até agora. E é isso que a gente vai procurar manter até a 18ª aula dada, porque depois é outro campeonato. A gente conseguiria esse objetivo da classificação. Para fechar a minha parte, Léo, vocês fazem contas com o planejamento, né? Aquilo que vocês vão buscar nessa minha excursão no Sul do País. Claro, vai entrar em campo para vencer todas as partidas, etc. Mas dentro dessas circunstâncias todas, vocês têm contas? Vocês querem trazer o quê do Sul do País? Ah, o Nandu, a gente sempre entra nos jogos em busca da vitória. Independente de jogar em casa ou jogar fora, eu tenho procurado transmitir isso para os jogadores e eles estão tendo esse entendimento. Não conseguiu a vitória, que a gente possa trazer pelo menos um ponto. Essa é a liga. É claro que vai ter um momento que a gente não vai atingir nenhum nenhum outro objetivo. Mas nós vamos para esse primeiro jogo contra o Real, tentar a vitória. Não deu, vamos trazer um pontinho para casa, contra o Ipiranga a mesma coisa. E tentar matar os jogos em casa. Pensando um pouco maior, pensando um pouco grande na competição, nós ainda estamos devendo uma vitória que eram dois pontinhos aqui. Mas conseguimos, com um empate contra o Tupi, uma vitória fora de casa contra o Nuberdense, dar uma equilibrada nesse sentido aí. Mas nós vamos tentar trazer pontos aí. Se eu falar com você, a minha vontade era trazer seis pontos. O nosso não conseguiu, e traga quatro, três, dois, nós temos que trazer pontos na bagagem. Isso que é o mais importante. Léo, uma característica desse jogo, que você fez uma excelente partida contra a equipe do Joinville, marcou três gols, né? Contra a partida, o seu adversário foi goleado, tomou quatro. Você acredita que isso tem alguma coisinha aí nesses placares que dá para explorar lá a parte psicológica da equipe adversária, que vai querer mostrar que esses 4x0 foram um acidente de percurso e tentar recuperar isso no Botafogo. Você acha que, dentro da inteligência do jogo, dá para explorar alguma coisa nesse sentido, não é? Ah, eu penso que, assim, a gente busca o máximo de informações da equipe no todo, dos atletas individualmente. Nós temos o departamento aí com o Henrique e o Gustavo, que busca o máximo de informações possíveis. É um time muito consistente. Na realidade, esse 4x0 aí foi um ponto fora da curva. Talvez também eles estavam... Eles conseguiram o título, né? Venceram por 7x0 a decisão. Eles conseguiram o título e o acesso para a primeira divisão do Paranaense. Então, assim, mas de um modo geral é uma equipe muito equilibrada. Não tem muito placar elástico com eles. Agora, é claro que uma derrota dessa tem um peso. E aí depende muito de como a equipe deles vai tentar dar essa resposta. Cabe a gente jogar com inteligência, jogar com muita entrega, que a tendência é de ser um jogo muito forte. É um time que é um campo pequeno, a torcida vai em bom número, incentiva. A gente já buscou essas informações do início. Ao fim, não deixa os caras ficarem acomodados em momento algum. Vai ser um jogo muito intenso. Então, é isso que a gente espera lá. Então, vamos lá.